Olá, Aquário! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vou estar realizando a sua previsão para dezembro 2022, certo? É uma leitura geral, intuitiva, para muitas pessoas. Portanto, pegue somente o que for para você. O que não for, por favor, solte para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, certo, Aquário? Te convido também a conhecer o meu outro canal, é o Bentarô Responde. Tem o link dele logo abaixo, aqui no vídeo. Lá eu faço leituras de Tarô Interativo. Vamos lá, Aquário, dezembro, gratidão infinita. O que vem no caminho do signo de Aquário para o mês de dezembro 2022? A domesticidade. O que mais? Aquário, dezembro. A inovação, a persuasão. Aquário vai estar entrando aqui numa nova era, tá? Uma nova situação. Vou pegar mais uma. A ilusão. Tem algo aqui que Aquário aprendeu, tirou algum tipo de lição, houve um aprendizado e, através desse aprendizado, Aquário vai dar um novo sentido para a tua vida, um novo rumo. Eu vejo vocês indo de encontro fundo, é que eu tenho o amor e o desejo. Eu vejo vocês tomando consciência perante algo ou alguém, mas está muito forte aqui, vocês tendo uma consciência perante uma situação onde houve ou ainda há uma aliança. Tem uma questão aqui, Aquário, de convencimento. Alguém tentando convencer vocês de uma situação. Porém, por causa desse aprendizado que vocês receberam perante uma situação que aconteceu no passado, vocês estão cientes que essa situação no qual essa energia está tentando te persuadir, ou seja, contar um lado muito maravilhoso da história. Só que você já está, sabe, pegando aqui o que é realmente, né? Ou seja, pegando o que não é exatamente do jeito que essa pessoa está pintando para você. O que mais vem para Aquário em dezembro? Aquário está querendo inovar em algo, ó. Três paus. Vocês estão querendo inovar, estão em busca de situações novas, inclusive alianças novas. Ó, outra carta que fala de ilusão. Tem alguém tentando persuadir vocês através de palavras, do poder de convencimento, só que vocês já estão espertos aqui, sobre essa situação. Você sabe exatamente que não é do jeito que essa pessoa está pintando, por isso que vocês estão aqui se defendendo, se protegendo. Aquário vai aqui, ó, vai dar um novo sentido na tua vida. Ó, o fundo do deck. Sete de copas, a força e o sete de paus. Ó, página de esparas. tem uma energia tentando convencer vocês de uma situação, ou de uma aliança, ou de permanecer em algo, só que vocês não estão querendo. Lá no íntimo de vocês, vocês não querem. A gente pode estar falando de uma parceria, tá? Tentando aí, de certa forma, ó, iludir vocês. O que mais vem pra aquário? Dezembro. Nove de espadas. Quatro de copas. Existe muita insatisfação pessoal dentro desta, desse tipo de relacionamento, por isso que você tá insatisfeito. É uma situação que te coloca preocupado, uma energia de melancolia, de solidão, tá aqui, ó, a energia querendo de toda forma te persuadir, te convencer de algo, mas você não quer. Você quer seguir outro rumo, você quer dar sentido a tua vida, você quer situações novas. É como se, de certa forma, essa situação, ou essa pessoa, essa energia que quer de toda forma te prender, que eu sinto aqui uma energia de domesticar, de prender, de, sabe, de proteger, não deixa você avançar. É uma energia, uma pessoa que quer ter o controle sobre a tua vida. E é uma situação ilusória, tá? O que mais, aquário? Dezembro. A sacerdotisa. A sacerdotisa fala, olha, aquário, cuidado com o que você escuta, cuidado com essa, com essa energia que quer a todo custo te convencer de algo, porque tem coisas escondidas. Essa pessoa, ó, seja ela ou a quem for, não está falando toda a verdade. Aqui eu tenho a energia de leão. carta da força. É alguém que quer, a todo custo, te convencer de uma situação, ou te manter sobre uma situação. Entendeu? Mas fique atento, atenta, porque tem coisas ocultas aí. É, ó, ela, essa pessoa, ele ou ela, pode estar usando de bens materiais, ofertas vantajosas para te convencer, mas você está com a energia do set de paus. Você já planejou dois de paus invertidos. Você já planejou a tua saída. Rei de paus. É a tua energia que está aqui. Você já planejou a tua saída. Sabe aquela saída de mestre? É que você já fez seu deverzinho de casa. Você está com essa energia desse rei de paus que está direcionado para outro caminho, a carta da justiça. Eu não sei quem é essa pessoa, mas essa energia está tentando te... Qual é a palavra, gente? Te iludir perante uma situação. E eu sinto que vocês já sabem disso, já estão espertos, por isso que vocês querem sair fora. A gente pode estar falando de uma união, de alguém que quer manter você a todo custo dentro de uma relação. Por interesse, eu não vejo aqui amor genuíno, não. É alguém que quer te manter porque existe aqui, ó, interesses ocultos. Em relação a você. Alguém que tem um interesse. Em se beneficiar da tua presença, né? Ou você na vida dele ou dela, é... É um suprimento. Então, essa energia não quer perder o suprimento, que é você. O que mais? Aquário. Dezembro. Quatro de ouros. Oito de paus. Oito de ouros. Tem muito ouro aqui, gente. Nove de paus. Nove de paus. É uma pessoa que não vai desistir tão fácil, tá? Vai usar aqui de todas as forças, todas as armas, pra tentar te manter dentro dessa energia. Mas o fundo de aqui, ó, proteção espiritual. Vocês estão protegidos. Tem proteção espiritual pra você. Alguém que deseja aqui, ó, cavaleiro de copas, te bombardear de amor, de promessas. Mas você tá com essa energia do louco. Você quer escapar. Você quer finalizar, ó, o mundo. A roda. Você quer finalizar e escapar. Cinco de ouros. Alguém que quer sair de cena, de uma situação. É uma carta que fala de abandono. E eu sinto que é você que quer promover essa mudança e finalizar uma situação. E partir pra outra. Mas essa energia, ó, quer te bombardear de promessas maravilhosas, vantajosas. Mas é uma pessoa que tem um ego inflado ou se acha muito... Se acha. Em todos os sentidos. É uma pessoa que se acha. Tem energia aqui de... Ares, leão, sagitário. Mas a estrela tá aqui, ó. Trazendo proteção pra vocês. Eu não sei quem é essa pessoa que quer te manter dentro de um... De uma situação a todo custo, mas... Não vejo uma boa energia vinda dessa pessoa para contigo, não. Não vejo. O que mais eu posso dizer para aquário? Dezembro. Não vejo mesmo. A torre. Acontecimentos inesperados que mudam o rumo dessa situação. Então, você pode aguardar aí que vem... Vem alguma situação que vai colocar a mostra quem é essa pessoa. Tem algum acontecimento aí inesperado que vai te alertar. Aqui fala também que é uma situação que já acabou, gente. Vocês podem estar lidando com alguém de peixes, libra, touro também. É uma situação que já acabou. Não tem mais como dar frutos. Não tem. Mas essa energia que quer, que tá tentando te convencer a ficar... É alguém que tenta te convencer a ficar. Mas você quer partir. Ela não quer perder o suprimento que possui. Ela ou ele, né? Mostra essa imperatriz. Opa, ok. Ó, oito de copas, né? É como se vocês estivessem aqui nessa... Estavam numa energia de abundância e tal. Tava indo tudo às mil maravilhas. Só que chegou um certo período do caminho dessa situação, dessa aliança. Que você já não vê mais um vínculo profundo. Principalmente emocional. Por isso que você tá virando as costas. Você tá saindo de uma energia de alguém que tem a imperatriz. Mas essa imperatriz aqui, que é a energia da pessoa, é alguém que quer tudo pra ela. É alguém que se coloca, se acha melhor do que as outras pessoas. Ela se coloca nessa posição. O que mais, Aquário? O que mais eu posso dizer para Aquário? O hierofante. Fala de documentos, papéis importantes, compromisso. Clarifica pra mim o hierofante. Dois de copas, ó. Vocês estão saindo de uma relação. E querem sair rapidamente, ó. Finalizando a tua leitura, um cavaleiro de espadas. Vocês querem urgentemente finalizar essa relação com essa imperatriz. Por algum motivo? Para quem essa leitura vai saber qual é o motivo pelo qual vocês querem finalizar essa união. Aqui fala muito de insatisfação emocional, insatisfação pessoal. Alguém que bloqueia vocês. Bloqueia no sentido de prosperar, de caminhar com as próprias pernas. Mas tem acontecimentos aqui inesperados que vai te motivar mais ainda a querer escapar, ó. O rei de paus e a morte. Vocês estão... Ó, e o rei de espadas. Vocês estão com a energia desse rei de paus. Alguém que já tomou uma decisão. Aqui também, ó. Aqui a tua energia. Mas a tua energia principal nesse jogo está com esse rei de paus. Alguém que já tomou a decisão. Eu quero... Alguém que... Vocês querem escapar dessa situação. Vocês querem finalizar essa situação. E vocês vão comunicar. Isso é se vocês já não comunicaram, tá? De uma forma clara, decidida, direta. Vocês não querem mais ficar presos. Nessa união. Não querem. Tá muito claro isso aqui. Chega. Aquário quer se libertar. Quer trilhar uma nova... Um novo caminho. Uma nova história. Uma nova situação. Certo, meus amores? É isso que eu tenho por hoje. Gratidão infinita. E até a próxima como sempre. Beijão. Tchau, tchau.